Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou passar pra você a introdução dessa canção maravilhosa A Cruz que Carrego com Pardinho e Pardal Só sei dizer que é boa demais, vai ficar mais ou menos assim Vou passar pra você agora o solo lentamente com a tablatura Lembrando que este solo é o solo doetado Vou fazer a primeira frase normal Depois vamos explicando passo a passo Então vai ficar assim Essa foi a primeira frase Então nós vamos estar saindo aqui Segunda corda, casa 2, primeira corda Solta, duas palitadas Agora, primeira corda Saindo da casa 5, segunda corda Casa 7, mais duas palitadas Mais uma vez Próxima frase é essa aqui Nós vamos estar saindo aqui Segunda corda, casa 3, primeira corda Casa 2 Uma palitada São três palitadas Na realidade a primeira Dá uma pausazinha Agora mais duas Dessa forma Agora não está saindo aqui Primeira corda, casa 7 Segunda corda, casa 9 Mais duas palitadas Agora, nós vamos estar saindo Primeira corda, casa 4 Segunda corda, casa 5 Mais duas palitadas Vamos até aqui Lentamente Próxima frase é essa aqui Nós vamos estar saindo aqui Terceira corda, casa 9 Primeira corda, casa 9 Lembrando que vocês têm que abafar essa segunda corda Abafa com essa região aqui do dedo Encosta sobre a segunda corda Para não sair o som dela Mais duas palitadas Terceira corda, casa 9 Primeira corda, casa 9 Agora, terceira corda Casa 6 Primeira corda, casa 5 Uma palitada só Esse mesmo formato Casa 4, 5 Primeira corda, casa 4 Terceira corda, casa 5 Mais outra palitada E volta novamente Para a nota anterior Terceira corda, casa 6 Primeira corda, casa 5 Então vai ficar assim A frase completa agora Agora a próxima frase Última Um solo muito simples Nós vamos estar saindo aqui Terceira corda, casa 4 Uma palitada Primeira corda, casa 4 Uma palitada Volta Terceira corda, casa 6 Outra palitada Primeira corda, casa 5 Outra palitada O solo termina aí Agora eu vou fazer para você O solo completo Lentamente Preste bastante atenção Na posição dos meus dedos As cordas E as casas De onde a orelha está saindo Vamos lá Vai ficar assim O solo é esse aí pessoal Muito simples e fácil Muito simples mesmo Qualquer dúvida É só voltar ao vídeo Volte quantas vezes for necessário Estude com calma Com carinho Tenha paciência E você vai Depois que você aprender O solo Lentamente Porque eu ensino para você Lentamente Para você poder Estar aprendendo Aí depois você vai aumentando A velocidade Aos poucos Até chegar no tempo da música Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado da aula É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau